Que bosta Essa tentativa horrorosa de fazer uma intro Chegamos, é... Mais um vídeo da putaria do Youtube Hoje cheguei no enigma O desmaio O desmaio O desmaio Será que alguém morreu? No último episódio que aconteceu? Porra nenhuma A No episódio anterior Ei Ei Cara deixou o celular Formiga Pode parar, a professora é formiga É, ó Socorro Socorro Minha Ela tá se morrendo Se morrendo Eu quero morrer, socorro Vai morrer Levanta, Minha Sou o fogo Ah, não Começar com ele, meu Ele se morra, ele se morra Ele se morra aqui, ó Que isso? Ó a camisa, a camisa O que é isso? Alguém tá pedindo socorro Quem pensa alto? Alguém está em socorro É melhor uma socorrer Meu Deus Meu Deus Calma, eu vou te ajudar Espera Vem que... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu, eu... O que que era mesmo, caralho? Calma, puxa Corta Merda, de novo Deixa eu pensar Só andar nessa porra Deixa eu pensar Espera, calma Fica calma Meu Deus Eu entro Vamos Corre Corre, eu grito Não Eu grito Tudo bem, você tá num acampamento Você ouve um grito, você corre? Aqui Ah, porque eles não querem que as pessoas saibam... Ah, pode ser Eu não tenho corda, eu não tenho nada Eu não sei o que eu faço Hahahaha Men Sério, só sai Eu, Bruno, não sei se é o Lucas, o Bruno Eu realmente ainda não sei Tira ela Salve a minha amiga Salve a minha amiga Eu tô tentando Tá tentando Tá tentando pra caralho, irmão Ele tá assim, ó Espera 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 Eu não tenho corda Espera Eu vou te ajudar Meu Deus Meu Deus Dá a mão, dá a mão Me segura Me segura Tô segurando Puta operação, hein Vem, me puxa Me puxa Mano isso Vem, Mirela Não dá pra vocês acharem É melhor Olha isso Olha isso A menina cai ali em cima não Sobe, Mirela Sobe, Mirela Já passou Calma O pior Já passou Ai que que era mesmo Caralho Ele não lembra de nada Nada, men, olha Olha que ele pausa, velho Ah, eu gosto dele, velho É, eu curti ele agora também Eu curti com esse tie-dye que ele tá usando Mano, que quarto no NR é esse? Eu só fiquei em beliche de merda Quem faz isso, men? Eu já cheguei a você quando você tá dormindo aqui em casa Eu já cheguei a você quando você tá dormindo aqui em casa Passa assim, ó Ah é, que lindo que ele é que tá dormindo Cala a boca, ninguém vai ver Minha mãe O cara dormiu com a mesma roupa? Que essa porra, irmão Que mojo Que é um crótico com as suas menas Propaganda do NR Propaganda do NR Propaganda do NR Não Não Ele se complica, velho É, ele realmente Mas por que ele só não pôs... Se fosse um ursinho, não ia voar nada E também por que ele não tá de camiseta? Desculpa Que esse braço, men, olha isso E pra variar no lado bom dele Porque ele sempre sabe de maquiagem Tipo, nada contra Ele sempre tá nessa posição Ele acordado ou em pé, ele sempre tá zinho É, o cabelo já tá pronto Que porra é essa? A unha tá feita Não, o cabelo É que ele só dorme nessa posição E tá claro também Tá claro pra caralho Olha, bendinho Tá malhado, velho Parece o Marcos Mignon, viu? Como assim vazou esse vídeo? Vazou, não Você mijou no mato Parece que temos aqui uma pessoa Que infringiu as regras desse acampamento Boa, Muka Coloca ele no chinelo Como punição Você vai ter que ajudar Nessa cozinha desse acampamento Por duas semanas Se fosse você Eu ia mandar a cara tomar no cu E embora Nem sabe o que que é Tá pra São Paulo Quais são as regras? Ele não falou ainda Acho que tá defendendo o Bruno Na situação, tá? Eu tenho certeza que ele é o Bruno Bruno não Não, esse é o Bruno Caralho, escuta Sou fã, vai E caso você não queira Faça corpo mole Aí eu vou te denunciar Por dano ao patrimônio Deste acampamento, ok? Você vai ser preso Mijou no mato, velho Mesmo? Pá que mijou no mato é crime Juro que não é Se pá que é Na floresta Na floresta Mata Atlântica Assim Ptrô Foi só um xixizinho Foi só um xixizinho Só um xixizinho Eu tenho uma pergunta Será que ele fala? Quanto será que eles gastam Por mês de laque? Mais que as nossas amigas Elas tem maquiagem Com certeza, men Tipo, olha como o cabelo... Olha o quarto dele Eu acho muito fantástico Bola de basquete Não, bola de basquete For no reason Né? Ele tem o negócio de tipo De filme Que é tipo Um negócio simbólico De uma coisa que ele gosta É o que? Normal você ter no seu quarto Agora você não leva Para um acampamento Uma decoração Tipo Men Tipo, quando eu... Desculpa Quando eu... Isso aqui vai Tá? Isso aqui é uma coisa Que eu tenho há anos Meu amigo me deu e tal Tudo bem Quando eu não vou Uma semana em Campos do Jordão Eu não levo isso aqui Deixo lá Tá ligado? Tipo... A única coisa útil Que tem aqui é a caixinha de som Lá no canto esquerdo Porque a regra é clara Não pode mijar no mato O time que vencer Vai ser o time que eu quiser Brincadeira pessoal Vai ser o time que se esforçará Nossa, gente O foquem bem e bem... Ah, ele falou foquem Foquem Tipo, focar A câmera passa Tá tudo mundo assim, ó Parece... Ou tá tudo... Ou tá sério, tipo Sabe, é que nem... Ou tá assim, ó É que nem coisa de... Jogadores de futebol Jogadores de futebol Passa a câmera, tá... Edita isso aí, vai O time que vencer Vai ser O time que eu quiser Brincadeira pessoal Eu já sabia... Mas amiga A gente não vestiu isso aqui Lá no seu quarto Shhh... Quem pode saber, Camille? Gritou Shhh... Ninguém pode saber, Camille! Você escutou o eco, olha Se liga Shhh... Quem pode saber, Camille? Pode saber, Camille? A gente não vestiu A gente não vestiu Ei, mas você sabe que vocês vão perder, né? O time do lado azul já ganha há nove anos consecutivos Como vocês deixam eu falar aqui com vocês? Ah, porque eles estão certos Isso Que bom é certo o quê? Nós estamos responsáveis pelo nosso próprio sucesso Esse cara é nerd, né? Podemos até não ganhar Mas a gente vai tentar, não é não, gato? Podemos até... Podemos até não ganhar Quem fala isso? Você tá num acampamento e você fala assim A gente vai perder, né, Lec? Vai se fuder, irmão! Vai se fuder! Esse aqui é você! Fica aí, meu irmão! Fica aí então, vamos jogar, caralho! É, é! Vamos jogar aí! É, dá uma pegadinha aqui na minha rua! Vamos, vamos aí! Competição de Kayaki! Luna, a gente tem que ganhar de intimidade aí Rema como se... Que? Que? Oi, na moral, vamos recomendar uma fonóloga pra esse moleque Fonóloga? Não é fonóloga? É fonóloga? É fonóloga! Ai, puta que pariu! É fonóloga! Não é fonóloga! Mas fono! É fonóloga! É fonóloga! Ai, puta que pariu! Bom, eu quero entender o que ele falou Luna, a gente tem que ganhar de intimidade aí Rema como se... Não dá pra entender! Terceira tentativa, vai! Luna, a gente tem que ganhar de intimidade aí Rema como se não houvesse amanhã Parece que ele esqueceu a fala Mas eu não sei remar É... Deixa ela ver A mina ganhou, calma A mina ganhou dois prêmios da NASA E ela não só veio isso aqui, ó Não, não só isso Olha dois prêmios Que que ela tá fazendo em mim? É, com esses puta nerds Vai pra Stanford Vem pra cá Irmã, vem aqui Galera, não precisa ter medo Fiquem tranquilos É só vocês remarem Vocês não vão se afogar Meu Deus! Meu Deus! Que que... Que que são essas meias, Lec? Os caras tão querendo... Tá pior que São Poços Nos Estados Unidos Tá pior que São Poços Ninguém no Brasil se veste assim Nossa, Lec Puta que eu pariu Tô a santa foda A gente igual, posso falar a gente é chato Mas, men... Não dá Tipo... Não dá pra vocês pegar alguém mais... Tipo... Não precisa pegar alguém, é só tipo esforço Porque esses caras são... Não, calma Diretor... É bom, se você praticar Se o cara não consegue nem a fala dele Não, óbvio Óbvio... Não, claro Se você pratica, mas... Amiga, recebi sua mensagem O que você queria falar comigo? Pode ser um curva Não era nada demais, amiga Só queria um conselho seu Claro, somos amigas Não Lucas, tô precisando de um conselho seu aqui? Nossa, claro, somos amigos Sério? Sério? Não, somos irmãos Você tá carente? Isso aqui parece uma coisa que a gente fala ali, é fato Aqui, ó Fala alguma merda e ele fala... Peraí Tem... A smell só não tá em frente Tá carente, irmão Esse episódio já é o quarto episódio Tipo... Não vai acontecer nada Só uns beijos, vai ir solto Mas isso dá pra você estar no Pornhub e ver também Não tem que assistir É... Meu pai tava pensando... Eu achei isso O acampamento todo tá querendo Colírio Mistura, mistura Sério, amiga? Que bom Sério... Mistura, irmã Fico feliz por você Obrigada Ai, obrigada É muito... Então... Na verdade é o Lucas, sabe? Ele tem que se distanciar de mim Aquele tesão Nada de errado Eu acho que... Eu acho que é o negócio dele Na verdade é o Steam Nova Eu tô muito confusa Ai... Eu acho que eu tô... Com um pouco de sono Mas sinceramente... Eu acho que você tá meio paranoica Assim... Que só tem você na vida Ai... Ai... Ainda só apagou do nada Não é tão forte assim... Como é que é? Como é que é? Não, isso aí é tipo... Sabe o que que ela deu? Sabe o que... Foi... 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 Foi logo de... Foi logo de... Tchau Tchau Não... E... Aí a gente tá conversando... Não sei o que... Mas... Não... Acabou... Acabou... Yeah... Hold your breath in town... Sincero... Isso acabou... Acabou mais um episódio Desculpa o final que foi meio esquisito É porque a gente teve que reclamar esse finalzinho É porque... Nossa câmera morreu Nossa câmera morreu Enfim... Espero que vocês gostaram Se isso chegar a... Cinco mil likes Caralho Será que... Será? Vamos meter quatro Se chegar em quatro mil likes E não é que a gente tá pedindo like É que a gente precisa saber se vocês estão gostando Porque a gente vai... O plano é a gente acabar agora Não, mais um Mais um Mais um O plano é mais um E depois ir pro... Quando acabar o final Os... Os cinco... Não... A gente falou que a gente ia parar no cinco E aí... Bom, foda-se A gente fala isso no cinco Então... Beijo... É isso... Abraço... É... Deixa o like Porque a gente vai receber um monte de xingamento aqui do Fran O Gregory é um tesão Eles vão falar Tchau Tchau